Olá, sejam muito bem-vindos. Rogério Samora perdeu muito peso. Descobrimos para onde o ator foi transferido. É exatamente com este título que começa a mais recente notícia do website da Nova Gente sobre o ator Rogério Samora. É logo no primeiro parágrafo, diz e passo a citar. Rogério Samora teve alta hospitalar e foi transferido para uma unidade de cuidados continuados no dia 28 de setembro. A VIP descobriu por onde é que o ator, de 63 anos, foi transferido e nós contamos-lhe tudo. Após ter estado internado 69 dias no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, vulgarmente conhecido como Hospital Amadora Sintra, Rogério Samora foi transferido para a Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Associação de Socorro da Freguesia da Encarnação, ASFE Saúde, com sede em Mafra. Trata-se de uma IPSS, isto é, Instituição Particular de Solidariedade Social. Rogério Samora perdeu muito peso devido ao facto de estar deitado há cerca de dois meses e meio e continua entubado. Aqui nota-se alguma contradição com notícias anteriores que davam conta precisamente do contrário. De qualquer forma, esta é a última informação sobre este ponto em particular. A notícia da nova gente adianta ainda que Júlia Pinheiro recebeu João Baião no seu programa da tarde, na SIC, e os dois abordaram o facto de o nome de Rogério Samora não ter sido abordado nos Globos de Ouro, coisa que muita gente estranhou. Disse Júlia e passo a citar. Na nossa gala faltou um nome, que é o Rogério Samora, porque é uma questão muito sensível, não sabemos o que vai passar. Se aí em casa sentiu e fez essa observação, é por respeito. Seguramente foi por respeito que ninguém disse nada e ainda temos esperança. É a última coisa que podemos deixar de ter. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.